E aí turma, bem-vindos ao nosso canal. Vou começar com uma questão do Diego Impacto. Alemão, aqui é o Diego Barbosa que te enviou o Hanover. Estou com problema, coloquei o Hanover no carro com antena Steel Brice AP-090 e o cabo utilizei, é o da Steel Brice. Vem cá, pincelha, dá oi para a turma. Oi turma, te acolo, tá bom. Aí coloquei a 0190 e com 5 metros e 45 de cabo, e a estacionária está 3, o que eu faço? Meu filho acerta a antena. Aí eu garanto que vocês fazem o seguinte, vocês colocam o carro dentro da garagem coberta e tentam acertar o carro na garagem coberta. Ficar bem longe de residências, bem longe assim, de muros, de prédios, de marquise, para conseguir acertar a estacionária do seu rádio, entendeu? Você vai ajustar a antena, você não pode ter nada em volta, nada, nada próximo, senão vai dar problema, entendeu? É mais ou menos por aí. Olha só, cara, só para ganhar cola. O Paulo Henrique, você entendeu? Qual é? Tem que fazer isso aí. O Paulo Henrique, uma pergunta. Como tira a segunda via de homologação? Não. O meu FT2900 não está com selo de homologação, e o selo do meu RP80 está soltando o selo para não perder. Gostaria de tirar uma segunda via. Passa a cuspe, velho. Não está rindo ali, é sério. Passa a cuspe no RP80. Consta no site da Anatel que o seu rádio está homologado. Eu preciso do selo, não. Ele tem 80 canais. Não para de rir, senhor. E o FT2900, você tem que ter a nota fiscal dele, para você pedir o seu revendedor, de quem você comprou. Se comprou usado, esquece. Se não tem a nota fiscal, esquece. Agora, se comprou novo numa loja que te emitiu uma nota fiscal legítima, você pode pedir a loja para poder te mandar um outro selo de homologação. Isso, se o rádio não foi aberto, não foi mexido, porque o selo de homologação fica no lado dos parafusos, tá? Luiz Alcântara. Alemão, nota 10 para o Respondendo Perguntas. Obrigado, cara. Gostaria de aproveitar para dar meus parabéns a Steel Braz pela excelente antena modelo 5 oitavos. Faz tempo que eu não conseguia tantos contatos nas bandas dos 10 e 11 metros. Garanto. Garanto a qualidade, garantindo a qualidade e o bom acabamento. No custo, benefício, vale o investimento. Com certeza. Eu falo isso com o pessoal. O pessoal fica assim, não. A antena da Steel Braz é cara. Ela não é cara, pô. Tem um custo. Vocês querem comprar a antena que o isolador é o pé de cadeira? Porra, fala sério. O negócio de ter um isolador de tefro, uma violenta, um negócio... Primeiro mundo. Não é esse isolador que o pessoal pega, rouba a borrachinha do pé da cadeira da casa da sua avó. Vai lá e faz uma antena e fala aquilo ali no isolador. Fala sério. Isso aí é coisa de segunda. O José Paz. Alemão, primeiramente gostaria de parabenizar pelo canal. Estou pensando em comprar o meu primeiro PX. Qual produto você recomenda para quem não quer gastar muito? Nenhum. Não compra não. Porque você vai comprar o mais barato, não vai comprar nem o homologado e nem o não homologado. Você vai comprar uma coisa qualquer, não vai conseguir falar a palavra nenhum. Vai comprar o dinheiro mais barato e não é isso que funciona. A ordem fica me fazendo massagem. Olha aqui, cara. Deu comandrão. Você tem que investir de primeira numa coisa que vai funcionar. Ou se não você nem gasta com isso, não. Porque não adianta. Você vai voltar aqui mil vezes para falar que não está satisfeito. E é essa que é a realidade mesmo. O Rissieri Eugênio se ligar de Eta Lama Difícil. Fala isso três vezes rápido. Olá, Andréia. Muito obrigado pela sua resposta referente ao questionamento anterior. Porém, agora necessito que você me oriente contra a antena móvel Steel Brice. Cara, eu gosto da antena Malia Mole. A P6187. Recentemente, por minha adquirida, com o qual eu estou conseguindo... Não estou conseguindo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Baixar a estacionada. A P6187. O MEC está doendo. Não vai me meter não, hein. É... Vou olhar aqui. A P6187. Qual que é? Ah, igual que eu uso a Slim com a bobina no centro. Cara, você vai ter que fazer o que eu falei aqui na primeira resposta. Colocar o seu carro longe de qualquer obstáculo e ajustar a estacionária. Entendeu? Olha aqui, gente. Aí fica assim, ó. Puf, 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 puf. Olha lá. Para não. Oh, é... Entendeu? É... Já tentei por várias vezes ajustar a própria antena. Tendo cuidado com o terra da lataria do veículo. Cuidado com o carro com o Axel. Porém, sem sucesso. Assim, volta ao seu canal. No qual eu sou o admirador. Obrigado, cara. Para solicitar a sua orientação quando o problema. Muito obrigado, Ricciari Eugênio Silingardi. Fala três vezes, rápido. Lá de Serra Negra, São Paulo. Cara, você vai ter que fazer o que eu te falei. Ou procurar alguém que tenha um analisador de antenas. Para poder fazer o teste aí no circuito. O certo seria você ter uma carga fantasma. Por isso que isso é quase obrigatório. Eu tenho uma aqui para te mostrar. Você tem uma carga fantasma. O que você faz? Lá no alto do seu carro. Na parte alta lá onde você colocou lá o conector, o HF fêmea para conectar a antena. Você conectaria a carga fantasma. Aí você vai no rádio. Aí você pode fazer isso na garagem, né? Você vai no carro lá e média estacionária. Se lá tiver 1.1, é só ajustar a sua antena. Entendeu? Agora, se você colocou a carga fantasma lá e não está 1.1, tem problema no cabo. Tem problema na instalação. E você tem que observar isso aí. O legal seria que você tivesse aí um analisador de antena. Mas eu sei que é muito caro. Ou se não, fazer a experiência. Na bobina da antena, ela tem bobina no meio, né? Então, ela tem um parafuso de ajuste em cima. Tem um parafuso de ajuste embaixo. E lá no pé dela tem outros dois parafusos de ajuste. O que você faz? Você coloca tudo no limite do ajuste. Vai lá e longe de casa, longe de parede, longe de marquise e média estacionária. Vê se ela vai subir ou se vai descer. Se subir, é fácil. É só você diminuir tudo. Se descer a estacionária, é sinal de que você tem que colocar um pequeno alongador. Porque eu duvido. Normalmente, essas antenas a gente corta. A gente não emenda. Mas observa isso, tá? Tem que observar isso aí e fazer esses testes com paciência. Ajustar um tenão saco. Você vai ter que arrumar um alicate daqueles de obra gigante que corta vergalhão. Para você cortar um milímetro certinho. Porque essa vareta da antena da Steelbride, o material é duro para cacete. É muito forte. E não vai cortar no alicate, não. Eu fui cortar no alicate e fui quebrei o alicate, tá? Eu tenho a mão meio pesada. Eu quebrei o pé do alicate ali e já era. Então, vai perto de uma obra. Onde o cara usa aquele alicate de cortar vergalhão e faz isso. O Pedro Paulo Gonçalves. Olá, alemão. Olá, alemão. Parabéns pelo seu... É muito fresco, né? Parabéns pelos seus vídeos e também pelo seu blog. Vem acompanhando e consegui tirar várias dúvidas. Tem um Gurgel, que é de fibra. E quero colocar um Rádio PX. O que você acha de um Cobra 140 GTL ou um 29LX e uma antena Steelbride 090? O Aislin. Será que eu vou conseguir uma boa transmissão e recepção? Não sei, cara. O 148 já tem baixíssimo consumo, né? Tem 2 amperes de consumo linha SSB2, 2.2. Então, você tem uma potência baixa. Para você ter um bom aproveitamento de um rádio com a potência baixa, seria legal que você colocasse a Maria Mole. Então, ou você compra o Cobra 140 GTL com a Maria Mole ou você coloca um Hanover com a Maria Mole. Entendeu? O Hanover te dá 6 amperes de consumo. Então, eu preferiria que você utilizasse uma antena maior, tá? Eu sei que esteticamente não é legal, mas se você quer falar, então foda-se a estética. O TR e o chassi da antena com o fio de cobre? O chassi do seu carro, ele não é todo de fibra, não, né? Ele é o seu chassi, pelo que eu entendo, a parte de baixo ali, ela é de metal. Então, você pode aterrar ali no parafuso do para-choque ou colocar ali na longarina, ali, alguma parte de metal que faça o aterramento ali, base do seu veículo. Você não vai aterrar isso na fibra, né? Aí, tá demais. Obrigado pela ajuda e parabéns pela iniciativa. Ô, Paulo, eu que agradeço. Eu espero que você resolva o seu problema. Mas, sim, de antemão, eu já te digo. Você quer um bom rendimento? Compra, Maria Molha. Sempre enfatizei isso aí. Porque a antena que você vai colocar aí, não vai ter aborrecimento. Ela é mais fácil de ajustar a estacionária, ela te dá um bom rendimento. Como é que tá doendo? Para de enfiar o N. Ela é uma antena mais fácil de ajustar a estacionária, ela te enche o saco. Ela só é legal quando você vai no mercado, né? Não fica uma lâmpada em pé lá, né? Plen, 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 quando você vê, já era. Tá bom, Paulo? Um abraço pra você. E se você curte o nosso canal, é o momento de você dar o like aqui no YouTube, não no Facebook. Ah, a carência. Não dou conta, não. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Não esqueça o like.